Oh glória a Deus, a paz do Senhor, Jesus queridos irmãos, que Deus abençoe mais uma oração da fé ao meio dia. Eu creio em nome de Jesus que tudo que estava dando errado para você até esse exato momento, eu já quero entrar nessa live profetizando sobre a sua vida. Minha irmã, quieta teu coração, vai dar certo. Se não deu certo até agora, vamos confiar. Em nome de Jesus que daqui para frente vai dar certo. Porque as mãos do Senhor estão nessa situação. Como é que você sabe, missionária? Porque a palavra de Deus nos diz claramente, aqui no livro de Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Sabe o que significa operando eu? Quando eu estico, quando eu estendo a minha mão, melhor dizendo, quando eu estendo o meu braço em direção a uma situação, ao Senhor falando aqui. Ninguém impede o meu agir. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Talvez você está olhando, está vendo tudo enrolado, tudo amarrado, tudo diferente do jeito que você queria que estivesse. A mão do Senhor já está nessa situação. E eu quero profetizar, Ele vai mudar essa situação na tua vida. E eu quero apenas que você descanse o seu coração, que você creia. Em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que o inimigo quer é que você fique cabisbaixo do jeito que você está. Preocupado, ansioso, desanimado, sem ver saída, sem ver solução para a situação. Mas hoje Deus manda você levantar a tua cabeça. Ei, olha o que Deus diz, a minha mão já está estendida a teu favor. Tudo aquilo que veio para ser maldição na sua vida, quando a mão do Senhor se estende, Ele transforma em bênção. Você está entendendo? Então, tudo aquilo que estava dando errado até agora, viração do dia, metade do dia, você vai começar a ver dar certo. Você vai começar a ter notícia. Olha, deu certo aqui. Olha, a porta abriu ali. Olha, aconteceu aquilo. Porque a mão do Senhor está estendida sobre você. E eu quero que você levanta a tua cabeça e toma posse desta palavra para a tua vida hoje. Crendo que Deus está no controle de tudo. se você soubesse a importância da oração do meio-dia, todos os dias vocês estavam aqui assistindo essa live. Não é jogo de marketing. Não é porque eu quero vocês assistindo. Porque no meio-dia, muita coisa para trás deu errado na sua vida. Meio-dia é o horário que você está desanimada. Meio-dia é o horário que você acha que o e-mail não vai chegar. Meio-dia é o horário que você acha que o telefone não vai mais tocar. Meio-dia é o horário que você diz, ah, não vai mais dar certo, não deu certo, até agora não vai dar mais. Aí quando você entra meio-dia, desanimado, como você chegou aqui, vem essa palavra poderosa dizendo, ei, filha, agindo eu quem vai impedir? Não importa o horário, não importa a situação, não importa como esteja. Quando Deus estende a mão, Ele estende para te abençoar. E Ele está derramando bênção sobre a tua vida hoje. Na autoridade do nome de Jesus. Eu só quero que você levanta a tua cabeça, deixa de pensar que não vai dar certo, começa a profetizar. vai dar certo, porque a mão do Senhor já está estendida ao teu favor. Receba esta palavra. Pai querido, Pai de amor, essa pessoa está angustiada, abatida, triste, preocupada, desanimada. O papel que era para chegar não chegou. A notícia que era para vir não veio. Eita, Deus! Mas daqui para frente, eu creio num milagre sendo derramado sobre a sua vida, minha irmã, meu irmão. Eu creio na providência chegando na tua casa. Eu creio na notícia boa batendo na tua porta. Em nome de Jesus. Tudo que estava dando errado, tem bênção de Deus chegando nesta situação. E eu quero que você aguarde. O telefone vai tocar. E vai ser uma boa notícia dizendo, ei, o que você pensava que não daria certo, quando Deus estendeu a mão, passou a dar certo. Porque é Deus agindo, é Deus trabalhando nesta situação. Entra com a tua providência nesta casa. Entra com a tua providência nesta vida. Em nome de Jesus, Pai querido. Toma posse. Já foi profetizado a bênção sobre a sua vida. Já foi dito através da palavra que a mão do Senhor já está levantada a teu favor. Só vai de você tomar posse e crer. Em nome de Jesus. Lembrando que amanhã, segundo o dia do propósito, a muralha vai cair. Às oito horas da manhã. Você não pode perder. Tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Não saia sem dar o seu like. Compartilha este vídeo. E outra coisa, seja membro desta obra. Seja um apoiador. Fique na paz do Senhor. Amém.